Gente, a política lá em Pinheira é uma coisa assim extremamente paroquial. Conheço lá há 50 anos. Dedeco, Maneco, Zé Arlindo, Zé Genésio. Um substituindo o outro, ele se substituindo na Prefeitura, na Assembleia, mas nunca mudou nada. Quem entrou repetiu os erros do seu antecessor. E o Filuca, hoje, ele conseguiu projetar o filho, o Vituca, como deputado estadual, como deputado federal. Então, para mudar mesmo lá, só tem um jeito, o Leonardo Sá. Senão, a gente vai ficar escutando aquela música que diz assim, ó. A mulher do vizinho sustenta aquele vagabundo.